Quando chegar o dia em que você viver apenas de lembranças, de que lembranças você quer viver? Das escadas que não subiu? Das praias que não mergulhou? Das grutas que não desbravou? Dos beijos que não roubou ou se deixou roubar? Das portas que não abriu? Das histórias que não conheceu? Das que não viveu? Das que não contou? Viva! Viva pra ter o que lembrar. Pois vai chegar o dia em que a sua maior riqueza serão as lembranças. E são elas que te manterão vivo. Quem leva a liberdade a sério, leva uma ronda. Dizem que o dia em que a sua maior riqueza serão as lembranças.